O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Águas Formosas e o Ministério Público Mineiro realizaram mais uma ação itinerante no Nordeste Mineiro, tá? E a gente tá vendo imagens ali, é a tal da solução de conflitos, né? Aí é bom, né, Fantônio? Exatamente, Nicometes. E essa região, a região aqui do Nordeste Mineiro, pelas vezes as pessoas têm dificuldade de deslocar até o Judiciário, de ter acesso aos serviços do Judiciário, até ter os seus direitos reconhecidos, o acesso à Justiça, então o que se faz é justamente essa ação itinerante. Nós falamos há alguns meses dessa mesma ação, ação parecida como essa, para o povo Machacali, nas aldeias de Agua Boa, e Pradinho. Agora é a população não indígena que recebe essa ação. E veja, Nicometes, o que você acaba de falar, a materialização, os dados estatísticos, foram 12 conciliações, com 11 acordos, 39 atendimentos de cidadania, então as pessoas foram atendidas por promotores, juízes, então é uma forma de se aproximar, o cidadão se sentir valorizado, ele não ficar pensando, não ter aquela sensação de que ele está esquecido, então o Judiciário está mais próximo, as pessoas têm acesso. E ao conversar com o juiz, com o promotor, com os serventuários da Justiça, aquelas pessoas que estão ali em contato, muitas outras demandas surgem e às vezes elas são até solucionadas posteriormente, não fazem parte desse escopo, mas abre-se a possibilidade, evidentemente que as prefeituras, câmaras municipais, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Penal, todos os órgãos de defesa social estão engajados, a gente cita aqui o Tribunal de Justiça e o Ministério Público, a gente cita aqui o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, mas é todo o sistema de defesa social, o aparato do Estado que está ali para dizer ao cidadão que ele não está sozinho e isso é importante para resolver, às vezes documentos e às vezes evitar até mesmo, me desculpe a expressão, até mesmo a morte, porque dependendo das demandas que existem, você pode provocar ou pode se evitar até mesmo a morte de uma pessoa, então é importante a pessoa se sentir bem, se sentir cidadão e o Estado próximo a ele, né, Comélez? A inovação da lei, da lei 9099, né, traz essa ideia da conciliação, né, é uma lei federal, né, é cada um perdendo um pouquinho, né, Fantônio? Chega ali, figura A, figura B, vai chegar num acordo, o que dá a morte, a briga que o Fantônio está falando, que a figura A quer ganhar tudo, e a B também quer ganhar tudo, aí não tem acordo. O mediador chega e fala assim, perde um pouquinho, você perde um pouquinho, junta aqui, dá a mão, toma o papel, vamos ser felizes para sempre, é assim que funciona. Obrigado, é, Fantônio, nós não temos nenhum litígio, não, o nosso negócio está tudo tranquilo, é o C e Vitor Cui, é tudo combinado aqui, é, não tem guerra com nós, não, ninguém quer levar vantagem no outro, é assim que funciona. Então, vamos lá.